E aí, cesturadas! Eu sou a Vicky Fechini e hoje o tema vai ser um pedido especial de uma inscrita que foi Novelas Internacionais com Lésbicas. Eu vou começar por Laza Parício, que é uma telonovela mexicana de 2010. E pouco tempo depois de ser lançada, ela já virou o centro das atenções, portanto é o provocante e vou falar de temas polêmicos, como aborto, homossexualidade, prostituição masculina, narcotráfico, sexo, direitos da mulher, entre outras coisinhas mais, né? E a história é a seguinte, nas cidades do México vive uma família composta por três gerações só de mulheres. E elas compartilham uma tradição bem estranha, que é todas ficam viúvas repentinamente e todas só dão a luz a meninas, ou seja, a mulher pra todo lado. Mas ao invés de elas ficarem sofrendo por conta dessas casualidades... Ai, por que a gente sempre fica viúva? Ai, meu Deus, que vida difícil! Por que só tem mulher nessa família? Eu queria tanto dar a luz ao menino... Não! Essas seis mulheres, elas decidiram fazer o oposto e serem guerreiras, independentes e não precisarem de homem pra nada. Palmas! Bom, uma das personagens é Julia, que é uma atriz que está em dúvida sobre as suas preferências sexuais, envolvendo a sua melhor amiga, que é assumidamente lésbica. E diferente da maioria das novelas, que a gente sabe que tem o intuito de ser um escape pro dia a dia e pros problemas das pessoas, inclusive por isso as novelas passam de noite, porque as pessoas chegam no trabalho cansadas, cheias de estresse, de problema, vai, assiste a novela e esquece de tudo. Ela entra aí naquela realidade alternativa e acabou. Pronto, não existe mais problema na vida dela. Só que não. Laza Parício tem o objetivo de fazer as pessoas pensarem a respeito dos problemas do mundo, envolvendo as diversas questões da atualidade. Arrasaram! E uma coisa legal é que em 2016 foi lançado um filme baseado nessa novela, e ele conta uma nova história sobre a família Parício, onde Julia e Mariana são casadas e estão esperando um bebê. A próxima novela se chama Perdona Meus Teus Pecados. Ela é chilena, lançou em 2017 e foi renovada agora pra 2018. Conta a história de uma poderosa família da alta aristocracia chilena na década de 50. Se trata de um clã onde a intriga, o suspense e o romance constroem uma história de paixão em tempos de hipocrisia. O casal lésbico se trata de Mercedes Miller, que é a caçula da família e também a filha perfeita. É a primeira da família a frequentar a universidade, ama cultura, leitura, ama teatro, adora aprender coisas. Sua paixão é ensinar, então ela resolve se tornar professora da aldeia em que vive. E em questão de amor ela nunca se apaixonou, porém sempre teve a ilusão de encontrar o amor perfeito. Além disso, ela é super revolucionária e suas ideias estão sempre à frente da sua época. A outra personagem desse casal se chama Bárbara e ela se muda pra aldeia quando seu marido consegue um emprego de detetive por lá. Só que ela e o marido tem vidas muito independentes e eles quase não passam tempo juntos. Logo a Bárbara é contratada como assistente de Mercedes na escola e elas começam a descobrir que tem bastante coisa em comum. Começando assim, uma amizade que aos poucos vai se transformando em amor. Essas foram as minhas indicações de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu já fiz outro vídeo aqui sobre novelas, só que dessa vez brasileiras, eu vou deixar aqui no card e na descrição pra vocês quiserem assistir também. E em breve eu vou falar aqui sobre novas novelas com lésbicas, porque tem muito mais pra ser falado e não ia caber tudo com vídeo só. Então se vocês puderem curtir esse vídeo pra saber que vocês gostaram do assunto, se inscrever aqui no canal pra ficar sempre por dentro e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Além disso, se vocês puderem, me sigam no seu Instagram, se estão aqui na tela. E se inscrevam lá no meu outro canal, que é o BigFakini Atriz. Ele vai estar também na descrição e aqui no final do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto